A cobertura da Rede Minas de Televisão será ampliada para a região leste mineira. A iniciativa foi firmada entre a Empresa Mineira de Comunicação e representantes do Sistema Leste. A reportagem está aqui, pode balançar. A Empresa Mineira de Comunicação começou o projeto de ampliação da cobertura da Rede Minas de Televisão para a região leste do estado. Dando início ao processo, o presidente da EMC, Gustavo Mendicino, veio a governador Vladares para um encontro com representantes do Sistema Leste de Comunicação. Gustavo apresentou a iniciativa ao presidente do Sistema Leste de Comunicação, Rodrigo Galberto, e para o presidente da Fundação Rádio e TV Educativa Rio Doce, Leonardo Miranda. Para a gente é um dia histórico a gente vir aqui na TV Rio Doce, para a gente consolidar essa parceria que já existiu e a gente está retomando agora com muito orgulho chegar aqui aos 300 mil valadarenses com a Rede Minas e com a chancela da TV Rio Doce, com essa programação local riquíssima que é a TV Rio Doce também. Então tem levar também valadares para toda Minas Gerais. A gente consolidar essa rede de Minas Gerais falando para Minas Gerais. É um orgulho tremendo para a Rede Minas estar aqui nesse momento. A Fundação Rádio e TV Educativa Rio Doce é mantenedora da TV Rio Doce, que atualmente retransmite o sinal da TV Cultura de São Paulo. O presidente do Sistema Leste de Comunicação, Rodrigo Galberto, explicou que o interesse do governo, por meio da Rede Minas, em valorizar a produção de conteúdo de governador valadares, motiva a parceria que está em andamento e que pode ser concretizada no início de 2025. Essa parceria com a Rede Minas vai possibilitar um ganho de programação, de cultura, de turismo, enfim, em todos os sentidos. E os projetos são inúmeros, projetos culturais, projetos de conteúdo, projetos educacionais, como o Carnal Virtual, que a gente vai poder retransmitir aqui para a população, poder ter acesso à educação, ao Enem, aos estudos, enfim. Vamos ganhar muito com essa parceria. Um abraço para o Rodrigo Galberto e o Léo Miranda aí. Aplausos aí para o Sistema Leste de Comunicação, viu, Gabigol? Voando aí, ó. É, voando. Tamo junto.